Olá pessoal e amigos do trompete, é com muita alegria que nós queremos informar que neste ano a Padovani Instrumentos estará também no Jazz Trompete Festival. Nós estaremos lá com ferramentas, com peças, acessórios, limpeza ultrassom, tudo isso para prestar uma assistência técnica a todos os participantes que precisem. Então nós estamos muito felizes e agradecidos por essa oportunidade. Logo nos veremos lá, esperamos encontrar todos os amigos e trompetistas e até breve no Jazz Trompete Festival 2016.